Sinceramente eu cansei, desculpa mas eu cansei Tá difícil assim, ou você melhor ou eu procuro Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois, aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Segura!